E aí pessoal, beleza? Deixa eu ver aqui só se tá no áudio do jogo. Pronto, eu sou o Jeff, esse é o nome do canal, se você não me conhece, a gente joga diversos jogos, mas este é um jogo por riqueza, beleza? Atualmente, no dia 8 de janeiro de 2023, eu estou fazendo a série The View Weaver 2, então se você quiser acompanhar sempre que eu posso aí, depois das 10 da noite ou 3, beleza? Então, já que você já foi convidado para poder participar do canal, agora eu vou para contar o conteúdo do vídeo. O conteúdo do vídeo é a Masmorra Inferno, né? Para você que joga cofas e ainda está preso, tem muita gente ainda que está achando que precisa aqui de time, né? Para poder fazer a Masmorra Inferno. Então, com o advento aí da última collab, né? Digamos assim, não é necessário mais que você utilize um time para fazer. Nossa, se você quiser bater, né? Se você quiser bater, vai ser mais rápido, em alguns momentos vai ser mais rápido. Mas, se você não tiver como, você faz com a Eve, né? A Eve é a personagem grátis que veio aí para a gente nessa colaboração. E eu vou montar um time aqui para poder fazer com ela. E qual é o time? O time é muito simples, né? Qualquer personagem que aumente o dano dela já é bom. Ahn... 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 Reduz a recarga de habilidade em cima. Pode ser ela mesmo, do Midi? Pode ser, não tem problema. E pode ser qualquer outro personagem. Vou botar essa recarga aqui, mas tanto faz. Não, vou botar essa recarga aqui, mas tanto faz. Não, vou botar essa recarga aqui não. Eu vou colocar o trio que eu estou fazendo... Tom. Tom. Já está montado para fazer o... O Colossal. Aqui eu vou colocar nela... Um Strike que reduz... Nela não, no Kusanagi, né? Que reduz o tempo de recarga de troca dos lutadores. Pode averiguar, deixa eu ver se está aparecendo na tela. Está aparecendo. Né? Que é esse Cristiano aqui. Se eu não me engano, tem um outro que faz isso, mas agora eu não me lembro quem é. E aqui pode colocar... Deixa eu ver se é outro End. Não... Eu não lembro. Eu fui no mesmo End. Resulta o dano de queimadura, não. Aqui pode colocar qualquer um, na verdade. Não precisa nem de confiador. Mas para ajudar você pode, se você quiser, colocar um personagem que dê dano elemental. Pronto. Vou colocar o Luke. Aplica dano elemental. Pronto. As cartas nos dois primeiros personagens. cartas que reduzem o tempo, né? De troca de personagem. No caso, essa daqui, ela aumenta a taxa de crítico e reduz o tempo de troca de personagem. Então, só é necessário, para essa função, só é necessário que você upe o nível de habilidade da carta. Né? Que é esse nível aqui. Opção de habilidade. Não é necessário você upar o nível da carta. Se você quiser upar, você upa. Tá bom? Nessa conta aqui não está upada. E não é necessário upar. Beleza? Então, duas cartas dessa daí. Carta do set. Tanto faz. Carta aqui também. Mesma coisa, né? O nível de habilidade e tal. Beleza. Isso aqui reduz o tempo de troca. Tem um set que reduz o tempo de troca também. Mas, que é um set de TA. Não sei, nem todo mundo vai ter esse set. Mas, também não é necessário. Enfim. Eu estou mostrando, eu estou fazendo. A ideia é fazer com aquilo que a maior parte das pessoas vai ter. Então, vai ter três personagens, né? A pessoa que saiu dessa colaboração com essa personagem aqui. Então, a única coisa que ela vai fazer aqui, para melhorar, é colocar duas cartas que reduz mais o tempo da skill. Ela até consegue fazer com essa aí também. O que você quiser. Mas, para facilitar, coloca duas cartas que reduzam mais o tempo da skill. Duas cartas de 1.9. Então, você vai estar fazendo isso aqui com cartas que todo mundo tem condições de ter. Cartas do máxima que todo mundo tem condições de ter. Esse set aqui. Um set aí que você tenha bom, ex, alguma coisa. Tá bom? E com essa personagem aí também, óbvio. Se você está só começando a jogar depois dessa colab, você não vai conseguir fazer. Aí, pô. Mas, para todo mundo que tem a Eevee, vai conseguir fazer dessa forma aí. E nos outros dois personagens aqui é a mesma coisa, né? O necessário são só essas duas cartas aqui. O set é irrelevante. Tem um set, como eu falei, né? Que reduz o tempo de troca de personagem também. Que é um set de TA. Mas, que nem todo mundo tem esse set. Então, inclui essa conta que você não tem. Então, vamos lá. Qual é a ideia? A ideia é descer. Descer com a Eevee. Aplicar o dano elemental no vento. Os mobzinhos vão morrer. Quando acabar a primeira tela, você troca com outro personagem. Para poder essa transição de tela não comer o tempo da Eevee. Quando chegar na segunda tela. Na segunda onda de monstros. Na segunda tela. Você desce com a Eevee novamente. Ativa o despertar. Para poder a skill 1 ficar rotativa. Para matar mais rápido. Aplica o dano elemental da Eevee. Com a skill 1. Novamente. No vento. Sem acertar ninguém. Isso você vai fazer em todas as fases. Todas. Todas. Vai fazer em todas as fases. E aí quando acabar a segunda onda. Que for para o boss. Você pode, se quiser, trocar. Para poder não comer esse tempo aí. Com outro personagem. No caso. Um personagem que você está com mais tempo. Aí tem que gerenciar o tempo entre o primeiro e o segundo personagem. Para poder ter troca no boss. Chegou no boss. Usa uma skill com a Eevee. E troca com outro personagem. E aí vai gerenciando o tempo de troca do outro personagem. Para não acabar o tempo de um e você ficar sem troca. Então. Assim. E tem o Andy aí também. No. E também vai reduzir o tempo de troca do personagem. Beleza? Uma skill da Eevee. No boss. No boss. Troca. No vento. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue realizar essa gameplay aí. Às vezes a gente erra e tal. Mas. É. A ideia geral é essa. Tá bom? Eu vou descer aqui com o Luke. Apliquei o dano elemental. Apliquei o dano elemental com a Eevee. Às vezes ele fica aqui em cima. Aí eu vou para o outro lado. Já morreu. Não vou usar o despertar agora. Olha aí. Já morreu. Vai vir a máquina de lavar agora. Aí eu vou trocar. Porque esse tempinho aí é para poder não comer o tempo da Eevee. E aí eu vou ficar aqui um pouquinho. Vou chamar o Tony. O golpeador. Não é necessário. Mas a gente chama. Vou descer com ela. Esquilo no vento. Vou usar o despertar. Já recarregou. Já tem a recarga de novo. Olha aí. É só a ideia. Tem gente que vai falar. Não precisa ir para o lado e para o outro. Se não quiser não vai. Mas essa é o limite do vídeo. É para ajudar quem está preso achando que está precisando de time ainda. E ainda tem o seguinte aqui. Olha. Troquei errado agora. Está vendo? Eu ia falar uma coisa e eu acabei trocando errado. Ele morreu rápido. Não tem problema. Mas em uma fase mais longa tem que alternar entre os personagens. Beleza? Eu ia falar que no caso do Kusanagi. O Kusanagi tem a troca rápida de personagem. Ele tem um botãozinho de troca rápida do X. E pode ser também utilizado em alguns momentos. Beleza? Se você tiver outro personagem que tem essa troca rápida também. Né? Também é mais um Coringa aí para poder você fazer. Eu vou fazer o patamar todo. Para poder você ver. Ah Jeff. Mas esse aí é o patamar 35. É fácil. Você vai fazer isso em qualquer patamar. Eu fiz uma live fazendo o patamar 70 inteiro. Exatamente dessa forma aí. E nem estava tão elaborado dessa forma. Eu não usei Kusanagi. Vamos lá. Essa fase aqui é a mais fácil. Todas as fases de boss. Elas são fáceis. Porque são curtas. Então você não precisa nem trocar personagens se não quiser. Tem que tomar cuidado com essa chicotada dela aí. Porque as vezes ela acerta o mob. Se acertar o mob. E vai morrer. De reflete. Olha. Vou trocar aqui ó. Basta uma skill da Eevee. Se você estiver muito avançado. Eu tenho outro vídeo aí. É. Mostrando né. Faça isso em qualquer. Para passar qualquer fase da Mais Mundo Inferno. Se não me engano. Alguma coisa assim. Eu vou ver se eu acho o link. Deixo aí. Na descrição do vídeo. Ou no card. Ou em algum local aí. Beleza. Mas essa é a ideia. Deixe seu comentário aí. Se esse vídeo te ajudou. Se você conhece alguém que ainda está achando que. Precisa de time para passar. Ou alguma coisa assim. Tá bom. Essa aqui é a fase mais longa. É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Beleza. Olha aí. Agora ó. Reduzir o tempo de troca. Novamente. Chamei o... Chamei o... O Andy para reduzir o tempo de troca. Olha aí. Vamos lá. Descursar. Descursar. Para poder... Ó. Quase que eu acerto aí. O mob. Se eu acertasse o mob. Eu ia morrer. Esses mobzinhos são uma desgraça. Acertei. Quase que eu morro nele. Eu curto pouco para não morrer. Agora eu posso usar a troca rápida do Kusanagi se eu quiser. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Olha aí ó. Uma skill. Beleza? O dano dela de escuridão não acumula. Então não tem necessidade de você ficar usando a skill várias e várias vezes. Uma skill. Espero o dano de escuridão agir. Troca de personagem que o atapê do mob do boss vai descer lindamente. E você? Me diz aí. Ainda sofre montando time? Trocando carta? Fazendo um monte de coisa para eu poder passar nessas fases? Ou não? O que é isso? 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 O que é isso?